Você sabe criar rodelas de madeira de diversos tamanhos usando serra-copo, mas que não tenham o furo no meio? Pegue um pedaço de compensado MDF e apoie sobre outra peça e prenda com um grão. Faça um furo nessa peça de madeira que você prendeu. Feito isso, eu acabei de criar um gabarito com as duas medidas de rodelas que eu desejo criar. Posiciono o gabarito em cima da madeira. Agora que eu vou usar esse gabarito criado, eu vou remover a broca-guia da serra-copo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá aí uma rodela de madeira sem o furo no meio, pra você usar nos seus projetos. Agora eu vou fazer o furo da outra. Se você curtiu essa dica, deixa o seu like pra gente, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí